Eu tô ficando vermelho Aham, aham Aí E rapaziada, vocês estão se divertindo, hein? Hey! Oh! Hey! That's why I love you so much I can live without you, no My, 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 all this about your trust Don't you never go, yeah Aham Yeah, yeah Hey, 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 hey Gostar de ver você sorrir Gostar das horas pra te ver dormir Enquanto o mundo roda em vão Eu tomo o tempo O velho gasta a solidão Em rei ou as bombas na praça da Sé Quando o sol invade o chão do apartamento Que vermelho são seus beijos Que vermelho são seus olhos Yeah Eu sei que tudo pode retroceder E aquele velho pode ser eu Eu, 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 eu No fundo da alma Solidão Aham, aham E o frio que suplica um aconchego Eu quero te fazer se te segurar Fazer amor contigo na minha cama ou na sua Uma dose muito forte não vai ser suficiente Eu me sinto mais em casa quando você está presente Seus beijos são, seus beijos quase que me queimam Meigos são, seus olhos langues da face Seus beijos são, vermelhos quase que me queimam Meigos são, seus olhos langues da face Seus beijos são, vermelhos quase que me queimam Original revés, que for vibration on a house, Charlie Brown Ser que tudo pode retroceder E aquele velho pode ser eu No fundo da alma a solidão E o frio que suplica um aconchego